Olá, como é você? A palavra deste vídeo é Pesilotermo. Esse termo, Pesilotermo, é da área da zoologia. É um adjetivo que faz referência aos animais que têm uma temperatura que varia de acordo com o ambiente onde eles estão. E são aqueles animais que são conhecidos como animais de sangue frio. Bons exemplos de Pesilotermos são os peixes, os anfíbios, os répteis, os sapos, os camaleões, olha aí uma iguana. São exemplos de animais Pesilotermos. Também está certo falar Pesilotérmico ou Heterotermo. Eles adaptam bem à temperatura de qualquer ambiente que eles estejam. No fogo eles morrem. Em uma temperatura que for gelada, suportando até temperaturas bem quentes. Então, os Pesilotermos, eles são animais que se adaptam muito bem a qualquer ambiente. Que eles têm essa grande condição, esse poder de adaptabilidade térmica, de temperatura que nós, seres humanos e vários animais, não possuem. Se você gostou, deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui. Seja bem-vindo. Todos os dias eu venho trazer palavras novas para aumentar o meu e o seu vocabulário. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.